Salve Tropinha, me chamo Daniel Bittencourt e esse é o nosso canal de Jogos Spark Games. Estamos aqui no PW, onde a gente abriu mão das lives, mas vamos ver se a gente foca aqui pelo menos nas instâncias. Vamos ver se a gente faz vídeos de 9x9, universo, torre. Sempre que eu achar uma PTzinha, vou tentar trazer um videozinho e a gente vai postando aí, para não parar de vez do Perfect World. Mas sair do clã, infelizmente o jogo deu uma desanimada insana. Vamos ver se a gente consegue aí, todas as instâncias que a gente fizer, a gente aí faça vídeo para estar postando aí e não ficar sem os conteúdos de Perfect World. E achamos já um PT aqui para 9x9, chegando já na instância. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Infelizmente essa atualização do jogo me desanimou bastante, onde eu estava empolgado quando veio a ideia da atualização, mas depois em si que teve a atualização, não era nada do que eu pensei. Infelizmente para mim ficou ruim demais. resolvi não estar mais em clã, onde o base seria trial. E... para a gente brincar, está melhorando também nossos personagens. Infelizmente as triais, cara, o que a gente consegue estar fazendo é até a 4. A 5, a 6 e a 7 materiais, a gente não consegue. Ou para a gente conseguir vai demorar uma cara. Então ficou um negócio assim meio que ir para edgegame. Eu desanimei, cara. Então... Para não abandonar o jogo de vez, fazer que nem da outra vez, eu vou estar focando aqui em... fazendo alguns vídeos. Então peço a vocês que se inscrevam, deixem o like que fortalece na divulgação dos vídeos. Aquela morazinha nos canais parceiros unidos e companhia. Link abaixo na descrição. Então, torre. Se tiver torre também já faço já. Desde diante achou 9 e 9. Então simbora. Esse aqui é um pouquinho forte, hein? O jogo já estava totalmente diferente quando eu voltei. É só que depois dessa atualização, cara, para mim, o jogo perdeu muito brilho, cara. Em si perdeu o brilho. Ensegu Keys um pouquinho. Apenas é um pouquinho mais simples. Vamos lá. 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 Vamos lá.